A gente vai passar para a coordenação da Glória, né? Glória, você pode coordenar por aí, então, por favor, Glória. Eu vou fechar minha câmera aqui, você pode dar uma apresentada na sessão toda? Você já emenda tudo, tá? Ok, deixa eu só pegar aqui a composição da banca, só um pouquinho, Miguel. Ai, 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 peraí, você me pegou de surpresa, Miguel, peraí. É só para não apresentar errado a banca, tá, gente? Desculpa. Beleza. Então, vamos lá, gente. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui hoje para a defesa de qualificação do aluno de doutorado do nosso programa de bioinformática, o Miquéias Fernandes. O Miquéias é orientado pelo professor Tiago Mendes, que é egress do nosso programa, né? Hoje professor na Universidade Federal de Viçosa. E para essa banca de qualificação, a gente conta com pesquisadores de diferentes instituições. Então, eu queria agradecer a presença da professora Eveline Teixeira Cacheta Moura, da Embrapa, e também o doutor Pedro Henrique Dias dos Santos, da Federal de Viçosa. E, como suplente, a gente tem a Isabel Samila Lima Castro, também da UFV, e eu, como presidente da banca, representando o programa, professora Glória Fran. Então, o Miquéias vai ter em torno de 40 minutos para a sua apresentação do trabalho de tese, e depois a banca se reunirá para discussão e arguição do candidato, sem a presença da plateia. Então, gostaria de agradecer ao Miquéias, ao Tiago, e passar agora a palavra para o Miquéias, que vai fazer a sua apresentação. E também agradecer que ele está aproveitando essa qualificação para apresentar o seu seminário aqui no nosso evento de seminários da bioinformática. Tá, jóia? Obrigada a todos. Tá bom, eu que agradeço, professora. Boa tarde, gente. Como a professora Glória falou, o meu nome é Miquéias, eu sou orientado pelo professor Tiago Meios, sou aluno de doutorado, e nesse seminário eu vou apresentar o trabalho que eu tenho desenvolvido durante o doutorado. O título do meu trabalho é Análise de Eventos e Explosives Alternativos durante o processo de amadurecimento de frutos, aplicação em café e tomate. Eu entrei no programa de doutorado no primeiro semestre de 2020, eu sou mestre em Genética e Melhoramento Vegetal pela UBS, eu sou da área da computação, tá, eu sou bacharel em sistemas, sou técnico em informática e desenvolvedor de sistemas no Banetes aqui em Vitória. Eu dividi essa apresentação em quatro partes. Primeiro eu vou contextualizar lutos com amadurecimento e splice alternativo. Depois eu vou trazer uma análise que eu realizei com dados de amadurecimento com café. Em seguida eu vou trazer uma análise com abordagem diferente, utilizando o 3D RNA-SEC com tomate, durante o amadurecimento de tomate. E por último, eu vou trazer uma perspectiva de desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar nas análises de espaço alternativo. Bom, os frutos, eles são importantes para as plantas, para os animais e para nós, né? Para as plantas, ele tem um tríplice propósito, que é proteger a semente, atrair os predadores para dispensar as sementes. Para os animais, os frutos também são bem importantes, né? Alguns animais se alimentam basicamente de frutos, só de frutos. E para nós humanos, além de ser um alimento saboroso e nutritivo, é uma fonte de compostos bioativos, né? Para o tratamento de várias doenças, né? Por exemplo, problemas cardíacos, câncer. A gente consome mais, de acordo com a Organização Mundial para Alimentação e Agricultura, tomates, bananas, melancias e maçãs, burras, né? Em geral. O que a gente produz, que é cerca de 800 milhões de toneladas por ano em uma área plantada de cerca de 180 milhões de hectares. Bom, do ponto de vista botânico, os frutos, eles são ovários amadurecidos. A gente pode classificar eles como secos ou carnosos, né? Os secos, a gente pode dividir eles ainda em deicentes e indeicentes. Os deicentes são aqueles que se abrem e dispersam suas sementes. E os indeicentes, como por exemplo, o milho, são aqueles que não se abrem para dispersar as sementes, né? E os carnosos, ou seja, aqueles que têm essa parede do ovário aqui mais espessa, quando eles se desenvolvem, a gente pode ainda classificar eles, né? Como baga ou cereja, por exemplo, o tomate, né? Que a gente vai no exame. Ou como drupa, né? No caso do café, né? Que tem uma semente inteira ali, ou duas, né? Dentro dele. O processo de desenvolvimento dos frutos, né? Começa quando é formado um conjunto de fruto aqui, né? Que é essa parte aqui da flor. E depois que ocorre a polonização, a gente tem uma etapa que é uma divisão celular muito intensa, né? Muito clara. E depois ocorre uma expansão celular, onde o fruto ganha tamanho, forma e ganha peso, né? Até que ele entra no processo de amadurecimento, assim que as suas sementes estão maduras. Se a gente partir um fruto, né? No meio, a gente vai perceber várias camadas. Aqui a gente chama de pericarpo. Essa parte mais de fora, que é o exocarpo, né? Que é a casca, né? Ou o mesocarpo, essa parte interna, que é a parte que a gente consome. Ou a parte que protege as sementes, que é o endocarpo. Bom, então o processo de amadurecimento dos frutos, ele é um processo irreversível, né? Uma vez que o fruto está amadurecido, ele fica suscetível... Esse pericarpo, ele perde essa rigidez, né? Ele fica suscetível a patógenos e a danos mecânicos. Assim, né? Mais de 20% dos frutos não chegam ao consumidor, né? Daquela produção que eu falei de 800 milhões de toneladas. Então, os frutos, por causa do amadurecimento, né? Eles têm um prazo de validade, que a gente chama de tempo de prateleira. Vamos focar no amadurecimento, então. Como é que funciona o processo de amadurecimento? São alterações na cor, na textura, no sabor e no aroma do fruto. Em geral, a expressão, a dinâmica dos genes, ela ocorre logo no início do amadurecimento, né? Quando o fruto entra no processo de amadurecimento. E é muito marcante também uma respiração, né? Uma troca gasosa intensa do fruto aqui, principalmente com um gás chamado de etileno. E aí, assim que o fruto vai amadurecendo, vai aumentando a concentração de carotenose, de açúcar, né? Ele começa a exalar a volátis e fica mais suscetível a patógenos, né? Porque o seu pericarto, ele fica menos consistente, né? Ele perde a firmeza, né? A clorofila, ela é degradada em cromofila, né? E aí você tem a pigmentação do fruto, né? Alterada e diminui também os ácidos. E muitos losses, né? Eles são demetilados assim que o fruto entra no processo de amadurecimento. Agora, na laranja, acontece tudo o inverso, né? Interessante que eles são metilados no processo de amadurecimento. Então, de acordo com a forma com que os frutos percebem o etileno, que eu citei ali no slide anterior, a gente pode classificar eles ainda como climatéricos ou não climatéricos, né? Em geral, aqui representado pelo tomate como organismo modelo, a gente tem algumas frutas chamadas de climatéricos que elas percebem o etileno, né? Para começar, né? Para induzir e acelerar o amadurecimento. Agora, a gente tem outros frutos que o etileno é indiferente para eles, né? Ou seja, se a gente colocar essa fruta aqui com a climatérica do lado de outra climatérica e ela estiver madura, né? Por causa do etileno, porque essa troca é gasosa, né? A outra fruta vai perceber e vai amadurecer. Já nessas daqui, isso é indiferente. Agora, eu quero observar que isso não está relacionado com a espécie, né? A gente tem espécie que coexiste variedades climatéricas e não climatéricas. Tem um autor que diz ainda que depende do tecido que a gente está analisando, né? Tem tecido na fruta climatérico e não climatérico, né? Porque tem vias de síntese lá de composto que são sensíveis ao etileno, né? Que percebem o sinal desse fito hormônio, o etileno, e tem vias que não percebem, né? Além do etileno como um fator hormonal para levar ao amadurecimento, a gente tem outros fito hormônios também, que é a auxina, por exemplo, de osmumato. E a gente também tem fatores ambientais, né? Que estão relacionados com o processo de amadurecimento. Por exemplo, atmosfera, né? Hoje, uma das técnicas usadas para controlar ou retardar o amadurecimento é o uso de atmosfera controlada. Então, eles colocam ozônio ali ou diminui a quantidade de oxigênio ou de umidade, né? E atrasa o amadurecimento do fruto. Ou temperatura também, que é muito comum, né? Você congela a polpa do fruto amadurecida e ela dura muito tempo. A luz também está relacionada com a produção da pigmentação, né? Do fruto, do fruto, do fruto de cor. Tudo isso está relacionado com fatores genéticos e moleculares, né? Que vão fazer essas alterações, né? Vão levar esse fenótipo amadurecido. Aqui, eu tento trazer uma visão, né? De como é que esse amadurecimento funciona dentro desse contexto genético e moleculares. Primeiro, a gente tem vários fito hormônios, né? Por exemplo, o ácido absciso, o asbonato, a cifenóide, a auxina. Que induzem a produção, a biosíntese de etileno, num sistema chamado de sistema 1, tá? Aqui. Mas, em um determinado momento, por fatores epigenéticos, uma demetilase aqui, um gene chamado de RIN, por exemplo. Esse sistema 1 vai passar para o sistema 2, onde o etileno, ele fica... Ele é autocatalítico, ou seja, ele induz a sua produção. Então, quanto mais etileno é produzido, mais tem de ser a produzir etileno, né? Aqui no sistema 1, eu tenho a produção controlada. Quando eu passo para o sistema 2, então, eu tenho um pico de troca gasosa, né? De produção de etileno, que vai ser percebido por receptores de etileno. E vai fazer essa transdução de sinal. E aí, o pessoal usa esse numetilcicropropeno para obstruir a percepção do etileno por esses genes que fazem essa transdução de sinal. O que é uma transdução de sinal? É quando você passa um sinal que é químico para um sinal biológico, né? Esse sinal, esse índice, essa flag, que amadurecer, ela vai passando por uma rede relacionada com genes, por exemplo, esse insensitivo, esse sensitivo lá, até chegar aos fatores de resposta ao etileno, né? Que são fatores de transmissão. E vão perceber que tem o etileno ali, que é a hora de amadurecer, né? Então, esses fatores de resposta vão induzir a expressão de genes que vão causar, vão levar ainda mais à produção de etileno, né? Ou genes que vão causar, vão levar à alteração da cor, né? Por exemplo, o fitoteno sintase, o fitoteno dissaturase, né? Ou ainda, né? Genes que vão causar alteração no sabor. O sabor, né? Por exemplo, esses genes aqui, né? Que é de síntese de flavoneno e xaloneno, né? Sintase. Ou genes que vão causar, né? Alteração na textura, por exemplo, espancinas, né? E esse pectite, pectate liase, pectate galopositase. Que são genes que quebram as pectinas, que são as proteínas que seguram a matriz celulosa e hemicelulosa e que deixam o que faz o pericato ficar, né? Consistente ali. Então, o fruto, né? Quando quebra essas pectinas, ele fica mais macio, né? À medida que ele vai amadurecendo, né? E tem aqueles genes que causam, né? Produção de volátil, né? Oxigenase, álcool transferase. Enfim, eu citei alguns genes aqui. Então, mas quando a gente fala, né? Desse negócio, dessa questão da expressão do gene, a gente tá falando aqui da transcrição, né? Ocorre que o fenótipo amadurecido, ele vai aparecer depois na tradução, né? Quando esse mRNA mensageiro, ele vai ser traduzido, né? Lá no revolução. Agora, no meio desse tempo, a gente tem um processo, né? Bastante conhecido, que é chamado de splicing. O que que é o splicing, então? Que é intermediário aqui entre a transcrição e a tradução. O splicing é a remoção de umas regiões que tem aqui no RNA mensageiro, que a gente chama de íntron, né? Tem um motivo aqui que a gente... Que é muito comum, né? Que é o GU e o IG. Tem uma variação disso aqui ainda, em outro tipo de íntron. E a gente tem um ponto de ramificação aqui, que é uma adenosina, né? Então, o splicing somo, né? Que é essa molécula, essa enzima aqui. Ela vai ser montada em cinco subunidades, né? Primeiro, a subunidade 1, ela vai se ligar a esse mRNA mensageiro, formando o complexo E. Em seguida, a subunidade 2 vai se ligar, né? Ao ponto 3 linha desse íntron, formando o complexo A, tá? Tem um vídeo aqui que mostra ao vivo isso acontecendo. É bem interessante. Depois, mais três unidades vão se ligar aqui, tá? Formando espaço somo por inteiro no complexo B. Em seguida, a subunidade 1 e 4 é liberada e fica só a unidade 6, 5 e 2 que ficam ativas. Então, essa ponta 5 linha do íntron, ela ataca, né? Ela se liga ao ponto de ramificação, formando uma estrutura de laço. Em seguida, esse exon, o primeiro exon, ele se liga a essa parte desse segundo exon quando esse laço, né? Esse íntron, ele se desprende desse mRNA mensageiro. E aí, a gente vai ter uma sequência só de exon. Bom, essa remoção de íntrons, né? Quando ela acontece por padrão, onde a gente espera que ela aconteça, a gente chama isso de processamento canônico. Mas, por fatores cis e trans, né? Os cis são alguns motivos que a gente tem aqui, né? Esses elementos reguladores de splice que a gente tem aqui ao longo do mRNA ou trans, que são proteínas, né? RNA vai de proteínas e proteínas que se ligam ao mRNA. Seguem essas proteínas aqui, fica obscuro para o splice. Se eu só perceber que esse é o ponto, né? De splice circulina. Então, eu posso ter que essa região aqui, ela é alternativa. E aí, o splice ocorre dessa ponta até essa ponta, né? A gente chama esse evento alternativo, por exemplo, de A5SS. Pode ser que varie também na outra ponta, né? E aí, a gente tem um outro tipo de evento, né? Que é o A3SS. A gente tem um outro evento que é muito frequente em animais, que é o exonskipping, né? Que é quando o exon, ele é removido ali, né? Ele não é montido. Ele é processado quando ele se repossumiu. A gente tem também, por exemplo, o ítron retido, que é bem frequente em plantas. No caso do ítron retido, ele pode deixar ali um estópico-córdão prematuro, por exemplo. E esse mRNA que tem estópico-córdão prematuro, ele vai ser percebido por uma via de controle de qualidade chamada non-sensumetidia tédio de queio. E essa via vai degradar esse mRNA antes dele sair do núcleo, né? Então, eu tenho aqui um controle qualitativo, né? O splice alternativo como um controle, desculpa, quantitativo, né? Ou qualitativo também, né? Porque ele dá produtos diferentes a partir do mesmo gene. Isso é interessante, porque estende, né? Um número limitado de genes que a gente tem nos organismos, que é cerca de 30 mil, para um número bem maior aí, né? Dado que o gene pode ter N, muito mais produtos, né? Por causa dessas variações. Eu posso combinar ainda esse tipo de... Os organismos combinam ainda esse tipo de splice aqui, splice bem mais complexo, né? Então, tem vários splices. Tem os ex-intros, que são íntros, não são anotados aqui dentro, eles são muito pouco frequentes, porque estão dentro do exon. E o exon, atualmente, exclusivo, que são aqueles exons que ou aparecem em uma isoforma, ou aparecem na outra. Se um exon, ele sempre aparece nas isoformas daquele gene, ou o íntron, a gente fala que aquele exon, aquele íntron, ele é constitutivo, né? E assim que ele é processado, recebe o capacete a falta foliar e é um transcrito maduro. Como é que a gente modela isso computacionalmente, então? A gente abstrai essa parte que é alternativa, que vai ser incluída em uma determinada isoforma, ou vai estar ausente em outra isoforma, em um índice chamado de psi, que é representado por essa letra grega aqui psi, que pode ser estimado pela quantidade de reads que mapearam na região que inclui essa região alternativa, com relação ao todo, né? Somando essas com as outras reads que suportam a exclusão, né? pular essa isoforma alternativa. Depois a gente pode modelar essa parte que é alternativa aqui, como a 3-Lin-S, 3-Lin-S, a 3-SS, a 5-SS, então a gente tira, enfim. Essa abordagem aqui é utilizada na RMAS. Um software mais recente, que é o 3DRN-S, é que ele utiliza uma abordagem diferente, que é, baseado na contagem de transcritos, que eu percebi na minha condição, por exemplo, se eu estiver comparando verde com maduro, eu posso encontrar esse plástico alternativo. Por exemplo, se aqui eu tinha 80 e 20, e aqui eu tivesse 800 e 200, eles aumentaram por igual, ou seja, eles aumentaram em 10 vezes, então eu tenho só a expressão diferencial. Mas se eles aumentaram de maneira diferente e em quantidade constante, com relação ao gene, eu tenho esse plástico alternativo. Se os dois acontecem, eu tenho a usagem diferencial de transcritos. então a gente dá para a gente modelar isso aí nesses softwares. E dessa maneira aqui. Bom, se eu pegar esse psi para uma determinada condição e comparar com outra condição, por exemplo, eu tiver o psi do verde, a quantidade que inclui essa região alternativa no verde e comparar com o maduro, eu vou ter o splice alternativo diferencial, que é essa diferença aí do verde para o maduro. Em geral, isso aqui vai dar um número de 0 a 1 e eu vou ter de 0 a 1 para o maduro também. E aí, quando eu faço a diferença dos dois, eu vou ter de menos 1 a 1. E isso vai caracterizar para mim, quando eu comparo essas duas condições, o splice alternativo diferencial. E aqui eu consigo pegar esse número fazendo essa análise aqui. O splice alternativo diferencial já vem sendo estudado em vários processos biológicos, inclusive com relação ao estresse. Mas também a gente tem em amadurecimento o splice alternativo, que é mostrado, por exemplo, aqui nessa análise do tomate, nesse gene que está relacionado com a via de síntese do etileno. Eles encontraram duas isoformas para o mesmo gene. E aí uma isoforma controla, a outra induz. Aqui eles encontraram também splice alternativo na banana na via de degradação do amido. Aqui uma análise de um colega nosso que fez isso na laranja. E aí quando você... Esse gráfico aqui é exportado pelo 3D RNA-SEC, aqui você vê a de expressão diferencial e aqui o splice alternativo. Eu quero observar que quando você faz expressão diferencial, você tem muito mais genes. Aqui eu tenho o fold change, aliás, aqui eu tenho o fold change, já que eu tenho a sequência estatística. Quando eu faço agora o splice alternativo, eu tenho uma quantidade bem menor de gene. Talvez me ajudando até a direcionar melhor isso daí. Então, tem vários softwares desenvolvidos para auxiliar nas análises do splice alternativo. Em geral, para encontrar splice alternativo, para caracterizar nas amostras, a gente tem o R-MATS, que é orientado a evento, então ele vai te informar os eventos de splice alternativo que você encontra naquelas amostras. O 3D RNA-SEC é um aplicativo, ele é disponibilizado como aplicativo web, é um software recente, usa o Lima para fazer essa verificação do espaço alternativo. É bem interessante. A gente tem também software orientado da Isoforma, que vai ver se aquela Isoforma está presente em outro, e a gente tem ainda software utilizando inteligência artificial para fazer análise do espaço alternativo. Principalmente, porque as bibliotecas que são geradas pelo Illumina, elas, é interessante, esse software, porque, por exemplo, esse DARTs aqui, ele treina baseado na biblioteca que você fornece para ele, ele aprende esse padrão e depois ele verifica isso nas amostras que você vai fazer para comparar ele. Bem interessante. A gente tem software também para visualizar espaço alternativo. Aqui eu tenho um gráfico bem característico de quando você faz análise do espaço alternativo, que é o sashimi plot, que ele vai te mostrar da região que é alternativo ou não, quantas reads suportam a inclusão daquele exon alternativo, por exemplo, aqui, eu tenho oito reads ligando esse exon a esse exon, e quantas reads que suportam pular esse exon alternativo, saltar ele, não incluir ele. Esse gráfico, a gente pode ver ele, um gráfico parecido com ele, no software chamado Vial, tem vários outros envolvidos, e esse aqui, foi registrado no MISO, o R-Mars, sashimi plot, a gente usou para plotar esse gráfico, ele também, ele gera um gráfico desse, a gente também tem de nome browser, que permite você carregar dados, espaço alternativo lá, e mostrar espaço alternativo no próprio nome browser, né, mas em geral, essas análises, espaço alternativo, elas estão distribuídas entre os softwares, quando a gente foi fazer análise, principalmente a gente foi codificar, né, scripts, para explorar essas análises do espaço alternativo, então, a ideia do nosso trabalho é justamente, né, ajudar também o softwares para auxiliar nessas análises aí. Bom, então, o justificativo do meu trabalho é que os frutos, eles são importantes, tem toda a importância social, inclusive, né, para quem produz o fruto, né, no caso do café, né, emprego, acho que, emprego, acho que 20 milhões, 11 milhões, 20 milhões de brasileiros, bem interessante, é, bom, enfim, tem toda uma importância, mas o fruto, é, ele amadurece, e não é fácil sincronizar o processo, né, controlar esse processo, de amadurecimento, principalmente, ele não é totalmente entendido, e se a gente achar o espaço alternativo ali, talvez em um ou dois genes, N genes, vai auxiliar a entender esse, esse processo de amadurecimento, então, tem splicing alternativo, se estão me ouvindo, tem algum problema, apareceu um negócio aqui, se tiver alguma coisa aqui, então, a minha importância, que é, está tranquilo, está tranquilo, está bom, obrigado, professora, então, tem splicing, a minha importância é que tem splicing alternativo diferencial, quando eu comparo, é, verde com maturo, tá bom, e o meu objetivo é encontrar esse espaço alternativo diferencial em genes, né, nessas comparações, e desenvolver uma ferramenta, né, um app e app, para auxiliar, explorar as análises de espaço alternativo, então, primeiro, eu espero fazer essa análise com o R-MAT, se validar o que eu encontrar com PCR, PCR em tempo real, e sequenciamento da forma específica do sangue, depois validar aí, fazer essa análise com dados de amadurecimento do tomate, tá, com outra abordagem, que é o 3D RNA-SEC, validar isso também, da mesma maneira, e depois desenvolver uma ferramenta para auxiliar isso daí, primeiro, eu vou fazer, vou falar da análise que a gente realizou do café, tá, primeiro, contextualizando, o café, ele tem uma importância econômica muito grande, né, ele movimenta 70 bilhões de dólares, no mundo, por ano, o Brasil é o principal player na produção de café, segundo a FAO, tá, e seguindo o Vietnã e a Colômbia, principalmente representado pelo Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e São Paulo, e o café arábico é o mais plantado, né, inclusive pela qualidade de xícara dele, né, que é melhor, e aí foi depositado, né, no Banco de Dados Público, o NCBI, um RNA-SEC de amadurecimento de café, que eles fizeram análise de expressão diferencial, eu usei esse workflow aqui para fazer análise de espaço alternativo, eles depositaram lá dados de grão de café verde, um estágio intermediário, que é amarelo, e maduro, tá, eu usei esse genoma aqui, que foi publicado por um grupo da Itália, em 2020, tá, do café arábico, e fiz um controle de qualidade com Trimometric no Galax. Em seguida, eu fiz o mapeamento com Star, e aí mapeei em 50 mil genes, tá, praticamente todos os genes, e depois eu fiz a análise de espaço alternativo, que era observar que diminuiu bastante, que é a quantidade de genes, né, 131 genes aqui, quando eu comparo verde, né, de green aqui, e de yellow, 131 genes aqui, e 84 genes, quando eu comparo com espaço alternativo diferencial, estatisticamente significante, quando eu comparo o vermelho com o amarelo. Aqui eu trouxe um gráfico, que eu mostro o seguinte, a quantidade de eventos com relação, por gene, né, é maior, né, então para um gene eu posso ter mais de um evento de espaço alternativo aqui, por tipo de evento, né, o R-MATS entrega isso classificado. Aqui eu tenho uma visão dos eventos que o R-MATS me passou, né, que o R-MATS encontrou. Aqui eu tenho o delta-PSI, né, a diferença de um produto, e aqui a significância estatística. Esse evento, mutualmente exclusivo, porque eu expliquei como é que funciona, ele é muito raro em plantas, então a gente já esperava encontrar muito pouco disso aqui. E aí a gente fez a anotação funcional no Orto-Bem-2, a gente submeteu para lá todos os proteínos, porque o genoma que a gente utilizou, né, do café, ele não tem anotação funcional, ele só tem anotação estrutural. Aí a gente fez essa anotação, né, e colocou também para comparar com as proteínas dos genes que tinham espaço alternativo, a gente encontrou alguns processos biológicos enriquecidos. E aí, guiado por essa anotação e pela estrutura de espais que a gente plotou em um script, que está lá no meu GitHub, para mostrar a estrutura do evento, a gente escreveu isso em Python, né, a gente selecionou dois genes, né, para fazer a validação experimental. Um com introrretido e outro com exon-skipping. E a gente está fazendo a validação experimental. Agora eu vou falar da análise que a gente fez no tomate, tá? O tomate, contextualizando primeiro, ele também tem uma importância econômica grande. O Brasil é um dos principais players, né, o nono maior produtor aí do mundo. E além de ser um importante alimento, né, ele é rico em nutrientes. Tem bastante dados depositados, né, em bancos de dados públicos, uma vez que eu falei que ele organiza um modelo para estudo de frutos climatéricos. E a gente usou esse genoma aqui, que foi depositado pelo consórcio Sol Network, tá? E aí a gente usou... E aí a gente usou um transcriptoma que foi depositado espaço, tem uma análise de espaço temporal, tá? Do tomate durante o amadurecimento. A gente usou o dado do RNA-seq do pericarpo, do estágio MG, tá? Que é quando ele está pronto para entrar em amadurecimento. E do RR, que é quando ele está em madura, que é o PCA de três componentes mostrando essas amostras. A gente fez o controle de qualidade de todo o workflow no Galaxy, tá? Inclusive eu compartilhei ele. Aqui a gente fez quantificação e não mapeamento, tá? E a gente usou o Salmon aqui para fazer essa quantificação. Aí em média aqui a gente teve pelo menos 5 milhões de reads por amostra. E aí eu tenho aqui a expressão diferencial, ou seja, genes diferencialmente expressos, a partir da análise do 3D RNA-seq, né? Que é o que fez a análise do espaço alternativo. E eu observo que de 7 mil genes diminuiu para 100 genes agora, os que têm splice alternativo diferencial. Aqui eu plotei esses genes que têm expressão diferencial e splice alternativo, eu plotei eles com relação ao fold change deles e ao delta PSI, né? Contextualizando o espaço alternativo com a expressão diferencial. E a gente observa que, à medida que aumenta aqui, o centro aqui seria sem fold change, sem espaço alternativo, né? Meio que vai aumentando aqui para os dois lados. E nesse bem eu tenho genes que tem tantas pessoas diferencial quanto splice alternativo, ou LDTU, né? Em geral, 39 genes estão nessas três classes aqui. E aí a gente chegou na parte mais difícil de fazer análise quando a gente fez usando o 3D RNA-seq, que foi caracterizar o tipo de evento de splice alternativo a partir do output dele, né? Que eu tenho vários tipos lá. Então a gente escreveu o algoritmo para fazer essa classificação em Python e aqui eu trago essa quantidade, já colocou a nossa análise, né? Quanto de A3SS, A5SS e RI, né? Quantidade de genes, né? De eventos que a gente encontrou. E aqui eu trouxe uma visão também desses genes que têm espaço alternativo no contexto genômico, né? Que eu acho bem interessante a gente olhar quando a gente faz essa análise, né? Que é qual é o tamanho desses genes que têm espaço alternativo, né? Em média, quantos mRNAs, quantas oformas eles têm, né? Qual é o tamanho da região codificadora deles, né? Que vai gerar proteína, quantidade de exo, tamanho de índices, né? Que é interessante também a gente verificar isso daí. E aí a gente pegou a anotação funcional deles, né? E viu aqui, caracterizou pelos geôs. E guiado pela anotação funcional, a gente selecionou, pelo processo biológico que eles estão envolvidos, né? Na anotação funcional, a gente selecionou três genes para fazer a validação experimental. Aqui eu tenho os três genes que a gente selecionou, um de nome para a auto do NCBI, e eu coloquei aqui uma amostra, né? De verde e maduro, né? A gente percebe que eles são um pouco diferentes. E aí a gente está começando a fazer a validação experimental disso. E aí para auxiliar a fazer essas análises, uma vez que escreveu scripts para explorar essas análises do espaço nativo, eu espero implementar esses cinco casos de uso aqui numa ferramenta web, né? Para o usuário não precisar instalar nenhum software para fazer uso dessa ferramenta, utilizando o Vue como framework JavaScript, tá? E o D3 como biblioteca para visualização de dados. E como visual, o Bidstrap aí gerenciando esses pacotes com Node.js. Eu tenho um protótipo disponibilizado no engenhe.bidstrap.net, está um pouquinho diferente disso daqui, se vocês entrarem lá hoje, porque eu trabalhei um pouco nele agora nesse início de ano, e aí aquela parte de importar, né? Já está nesse protótipo, está desenvolvida. Então, para chegar nessa parte aqui, tem que importar o output do R-MAT, por exemplo. E eu estou hospedando isso no Firebase, esse web app no Firebase. A minha ideia é desenvolver essa ferramenta entre esse ano e o ano que vem, concentrar esse ano na publicação dos trabalhos que a gente, das análises que a gente fez, né? No café e no tomate, para no ano que vem, né? publicar um caso de uso, né? Um estudo de caso relacionado a essa ferramenta que eu estou desenvolvendo. Aqui algumas referências. Eu quero agradecer ao FMG, né? Pelo Instituto de Ciências Biológicas, o Programa de Bioinformática, né? Que está me ensinando, né? Essa parte de bioinformática. Sou muito grato. A UFB também, pelo Programa de Bioquímica, né? O professor Tiago, né? Que é meu orientador, que eu agradeço bastante também. Muito atencioso, prestativo. Muito obrigado, professor. A Biocafé, que também tem lá na UFB, né? Que está com a Eveline, né? Quero agradecer a Eveline, que está dando as amostras para a gente fazer a validação experimental e os outros envolvidos aqui na análise do café, que é a Nando, o Edson e a Samila, né? E o Edson e a Priscila, que estão envolvidos nas análises do MATE. Quero agradecer aos estudantes de licença científica Sávão e Pedro, que também estão colaborando nessas... Participando dessas análises, né? Aprendendo. As agências de fomento, né? De pesquisa científica, Capo e CNPq. O Consórcio de Pesquisa Café. O Galax, né? Que forneceu infraestrutura para a gente poder dar aquela análise lá do Salmo, né? A quantificação, a Ouro Fino Químico S.A. Esses aqui são meus orientadores do mestrado, a professora Adésio de Melhoramento, a professora Márcia de Genética. E eu agradeço, gente. Obrigada. Desculpa, eu estou tentando desmutar aqui. Aí demorou, desculpa. Muito bom, Miqueias. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Miguel, só uma observação aqui. Nós estamos num seminário normal, então tem perguntas da plateia para o Miqueias ou a gente parte... A gente combinou com o Miqueias aí, se ele queria receber perguntas da plateia, o pessoal falou que está ok. Ele falou que está ok. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, plateia... Ok, então estamos abertos a perguntas para o Miqueias. Legal. Eu queria só falar, Miqueias, que a gente tem um servidor meio portal de bioinfo, agora com 32 tera de HD, e que pode sustentar depois, quando você quiser. Pode até colocar já em desenvolvimento, se você quiser, tá? Aí você me escreve aí, eu te passo um acesso lá de root e tal para você. Quando você quiser, tá bom? Beleza? A gente tinha limite de espaço, mas a gente conseguiu colocar 64 tera, na verdade, em HD Enterprise, com RAID 1. Então, tem RAID, né? Então, temos um portalzinho aí. Portalzinho, mas tem 38 cores, 64 gigas de RAM, e agora 32 tera de HD. Dá para brincar, tá bom? Fica à sua disposição, beleza? Muito legal, professor. Obrigado. Estou interessado. Um dia a gente vai fazer uma capa, assim, como se fosse um EBI, um UCBI, um ESPAS, entendeu? A ideia é fazer um negócio legalzinho, assim. Mas parabéns a isso. A aplicação parece que está bem bolada, bem legal. Olha lá, o Paulo Ribeiro quer falar. Ok, Paulo. Está mudo, está mudo, Paulo. Está mudo. Está sem voz. Não, não estou te ouvindo. Miguel, tem jeito de abrir o microfone dele? Acho que o microfone é do PC dele. Eu acho que ele falou ali que ele vai digitar, não é? No chat. Bota, manda no chat aí que a gente lê aí para o próprio Miquel. Você consegue abrir o chat aí? Sim, eu consigo. Estou com o chat aberto. O próprio... Beleza. Miquel, várias pessoas se manifestaram dando parabéns. Obrigado, gente. Você viu aí no chat. Eu vi, obrigado. Eu vou agradecer. Gostaram muito da sua apresentação, do seu trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ah, sim, Adriana. Então, enquanto o Paulo não consegue resolver o problema técnico dele, vamos para a Adriana. Primeiro, parabéns, Miquel. Eu não estou mais fazendo a matéria de seminários, mas sempre que eu posso, eu vim aqui dar uma olhadinha para ver se eu aprendo um pouquinho mais. E eu gostaria de saber quanto tempo que você levou para conseguir esses dados que você tem. Um tempo de anos. Um ano, dois anos de pesquisa? Foram um ano para eu conseguir fazer a primeira análise do café. Foi um ano para eu chegar na empresa dos dados. Foi o ano de 2020. E já no tomate, como eu já tinha um pouco mais de conhecimento dessa parte, já demorou menos tempo. Foi cerca de meio, seis meses, um semestre para fazer isso daí. Você está de parabéns. Muito boa a sua pesquisa. O seu orientador deve estar muito feliz com o seu trabalho. Eu não sou completamente da área de informática. Eu sou da bioinformática. Tenho um pezinho mais em TI. E eu consegui entender o seu trabalho. Fiquei muito feliz. Consegui acrescentar uma coisinha a mais no entendimento que eu vou indo bloquinho por bloquinho a cada semestre. A cada matéria a gente vai colocando uma coisinha a mais. Falar para quem está entrando agora, está começando a assistir essa matéria. Gente, persiste. É muito gratificante. É muito legal. Cada semestre a gente aprende mais um pouquinho. assistindo trabalhos tipo o seu, com essa excelente didática. A gente consegue, sim, colocar uma pedrinha a mais no nosso conhecimento e, no final das contas, quem sabe chegar a apresentar um trabalho como você. Eu ficaria muito grata se eu conseguisse fazer isso. Você está de parabéns. Então, às vezes, a gente precisa mesmo de gente que fale, olha, seu trabalho está muito legal. E uma pessoa que não é professor da área, que é de outra matéria, conseguir entender o que você falou é muito gratificante. Parabéns pelo trabalho. Foi maravilhoso. Oi, Adriana. Aqui é o Thiago. Muito obrigado também pelos comentários. Vou aproveitar também para agradecer o seu comentário e estimular os estudantes assistirem seminários. A gente, professor, também é importante. Eu sou muito ausente, que eu, inclusive, dou aula na sexta-feira, mas entenda a importância do seminário. Quando era aluno, também tentava acompanhar o máximo possível. E a gente sempre aprende. Às vezes, tem uma colaboração. Você está com um problema que alguém vai resolver aquele problema no seminário para você, então eu também acho que é muito vantajoso. Às vezes, os assuntos são muito variados e nos interessa um pouquinho menos. Mas sempre tem alguma técnica, um conhecimento a mais que a gente leva para a vida, né? Com base nesse seminário. Então, muito obrigado pelo seu comentário e que seja um estímulo aí para todos os estudantes, estudadores, né? E professores que vão continuar assistindo. E eu queria só comentar... Eu falo que seminários três é muito pouco. Tinha que ter seminários quatro, cinco, seis, sete... Mas olha, Tiago, inclusive a gente mistura alguns internacionais. E a semana que vem é um seminário sobre o Alphafold aqui com os caras do EBI que desenvolveram lá a predição integral para 21 organismos. Aí eu queria até comentar com vocês que a gente está instalando o Alphafold. Se você quiser tentar estudar efeito de espaço alternativo na 3D, a gente pode botar para rodar umas poucas proteínas, né? Vai ser um servidorzinho bem michuruco por enquanto, mas dá para rodar umas proteínas que vocês queiram investigar, belezinha? Mais umas duas semanas a gente vai poder rodar. E o outro que eu gostaria de fazer em cima da Adriana, só para finalizar, Adriana, a gente não trabalhava com espaço alternativo antes. Então, quando o Miquéis fala nesse tempo de um ano para café, o Miquéis, ele esbravou mesmo as metodologias no laboratório, implementou. E a partir do trabalho do Miquéis, outros trabalhos estão surgindo. Uma outra doutoranda da bioquímica defendeu também com espaço alternativo. O Edson, aluno aqui do programa, está trabalhando um pouquinho nisso, né? Então, esse um ano envolve aí o aprendizado do Miquéis sobre a espécie alternativa, ele vem da computação, né? Então, ele teve que aprender os conceitos de biologia, tem a implementação das tecnologias dos nossos servidores, né? E os protocolos com os controles de qualidade que ele desenvolveu e aperfeiçoou. E eu acho que, assim, é tão interessante que a gente propõe para o estudante, né? De doutorado numa pesquisa, ele é tão gratificante quando o estudante absorve aquilo e assume o projeto comum dele, porque a ideia que eu tinha em iniciar era tão menor do que tudo que aconteceu até o momento, que realmente o Miquéis assumiu e levou para frente e está aprofundando bem na tecnologia. Inclusive, a ideia do terceiro capítulo é única e exclusivamente do Miquéis, desenvolvimento de ferramenta, pela experiência que ele passou na aplicação dessas tecnologias nos dados, né? E se foi difícil para alguém que já é da área da computação, imagina para quem não tem muita formação em bioinformática e tem esses dados disponíveis, né? Então, esse mérito dessa parte do trabalho é toda exclusiva do Miquéis. Mas obrigado de novo, Adriana, pelo comentário. Obrigada, Tiago. Eu queria só que o Paulo está com a mãozinha levantada e ele conseguiu escrever aqui no chat. Então, Paulo, vou perguntar para você, tá? O Paulo, Miquéis, pede para explicar a dificuldade em relação ao algoritmo de classificação que você fez, que ele achou incrível. Tá. Então, quando eu comecei a pegar o output do 3D em a série, eu falei assim, ah, vai ser muito fácil eu falar qual é o tipo de evento. É só eu olhar as isoformas, né? E falar qual é esse tipo. Mas quando eu fui escrever isso no algoritmo, ficou muito mais complexo. Porque um gene, ele tem N isoformas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20, né? E cada isoforma, ela tem um conjunto de espaço alternativo. Não é só uma troca de um exon, né? Um exon skipping e uma isoforma. É um exon skipping mais um A3SS, mais um A5SS, né? Um intronretido combinado com exon skipping. E isso aí dificultou eu fazer essa análise, né? Porque eu tive que considerar todos esses casos, né? E fazer um algoritmo que fosse simples e que rodasse rápido, né? Porque eu não queria uma coisa que eu ia esperar horas para classificar para mim. Então, eu tive dificuldade disso daí, de conseguir contabilizar o tipo de evento a partir de que os eventos, eles ocorrem no organismo combinados e não distintos, único, né? Aí tem uma isoforma aqui que ocorre exon skipping. Isso aí é na teoria, né? Na prática, os eventos, eles são complexos. Eles ocorrem combinados nas isoformas. Essa é a dificuldade. O Paulo agradeceu. Bom, eu ia deixar para perguntar durante a qualificação, mas já que o Paulo levantou essa questão, vou fazer só uma consideração aqui, que eu também trabalho com esse plástico alternativo, né? E com R-MATS e com 3D RNA-SEC, etc. Aí só um pouquinho que minha bateria está acabando, eu preciso ligar aqui. Então, a minha dificuldade é justamente o contrário. Eu tenho uma dificuldade com R-MATS enorme, porque eu não consigo saber qual é a isoforma. Eu sei os eventos, mas eu não sei a isoforma. No seu algoritmo, no seu software aí de análise, tem jeito de fazer o contrário, porque você quer transformar o seu resultado de isoforma em eventos, e eu quero transformar o meu resultado de eventos em isoformas. Então, o que a gente fez no trabalho de splicing que a gente tem feito no laboratório? A gente contabiliza os eventos como um todo, tipo, quantos action skipping, quantos intromitência, e depois começa a analisar só em nível de isoforma. Mas não transformando o resultado do R-MATS em isoforma, porque a gente não conseguiu fazer isso. É, então, professora, eu não citei essa dificuldade aí no R-MATS, eu só citei a do 3D-R-A-7, entendeu? Eu vi, você é muito favorável no R-MATS, eu já anotei lá, isso aí, ó. Eu escrevi um código, quando eu fui contar, estava dando mais de mil linhas, eu tive que abstrair cada gene, cada isoforma, lá no output do R-MATS, e verificar onde que aquela alteração, que o R-MATS, ele te dá o downstream e o upstream, aonde que ocorre aquele evento, né? Aí eu passei de isoforma a isoforma, vendo qual isoforma dava match com aquele negócio, entendeu? Isso algoritmicamente falando, né? E aí, quando eu achava uma isoforma que dava match com aquela alteração, eu saía com aquela isoforma. Então, eu escrevi um algoritmo também para fazer essa classificação aí. Só que foi, assim, mais bruto, não foi, assim, igual no 3D R-MATS, é que eu queria deixar uma ferramenta para outras pessoas usarem. Esse primeiro, apesar de eu ter disponibilizado, ele está mais bruto, assim, talvez outra pessoa não conseguiria usar, eu teria que ter uma visão maior para ver como é que isso funciona lá. Mas eu escrevi um código para fazer isso também, pessoal. Você está me lembrando, né? Porque, assim, parece que foi rápido, mas isso foi em 2020, faz dois anos. Eu vou lembrando agora, à medida que você vai falando. Eu passei com essa dificuldade também. Então, exatamente. A gente já batalha com o R-MATS há muito tempo também. Depois a gente conversa mais na sua qualificação, tá bom? Acredito que não temos mais perguntas ou comentários. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Miguel, então, acho que nós podemos finalizar a apresentação do... Isso, é. Parece que o Tiago prefere que todo mundo vá embora da sala, para deixar essa sala para vocês. Não é isso, Tiago? Professor, isso. Mas, assim, eu acho que eu vou pegar... Valter, está a sua ideia. Eu vou passar a banca e o request para a sala simultânea, e quando todo mundo tiver saído dessa sala, depois a gente retorna para cá, tá? Então, o Tiago vai levar vocês todos...